Você lembra Quando foi que o Senhor os separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se expiou Ó meu Senhor Responda-me Por quê? Você precisa ser obre aprovado E não ser acusado por ninguém E andar como o meu filho andou E amar com o genuíno amor que eu lhe dei Mas se me buscar na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará Me achará E aprovado será Você precisa ser obre aprovado E não ser acusado por ninguém E andar como o meu filho andou E andar como o meu filho andou E amar com o genuíno amor que eu lhe dei Mas se me buscar na palavra De coração na palavra De coração na palavra De coração na palavra Eu dou-lhe minha palavra Me achará E aprovado será Eu dou-lhe minha palavra